Em Rafa, a fronteira com o Egito segue fechada para a passagem de ajuda humanitária e saída de estrangeiros da faixa de Gaza. Saída em geral, mas olhos voltados para os estrangeiros porque as embaixadas estão tentando negociar a saída dessas pessoas que, pelo menos uma boa parte delas, essas pessoas estavam de passagem pela faixa de Gaza. Entre os que tentam voltar ao país de origem estão a brasileira Shaheer Al-Banah e o palestino Hassan Rabi, que tem dupla nacionalidade, mora no Brasil, está em Caniunes. E a gente tem mais informações com o Ivan Brandão. Caniunes e Rafa que continuam sendo alvos de bombardeios, né Carla? A gente citou aqui informações, a gente vai cruzando as informações oficiais com a defesa de Israel, com a autoridade palestina e com os relatos principalmente, né? Afinal, a gente está aqui para contar essas histórias também dessas pessoas que estão ali, que estão numa área que deveria ser segura, né? Ou que não deveria ser alvo, seguro é relativo, mas que não deveria ser alvo de ataques. E hoje tivemos pela manhã ataques em Rafa e em Caniunes, né? Em Caniunes foram 21 mortes, segundo a autoridade palestina, mas segundo também as defesas de Israel, né? Houve a morte de um líder do Hamas. Em Caniunes é onde está o Hassan e o Hassan, poxa vida, desde o dia zero a gente tem acompanhado a situação dele, que já foi muito, muito complicada, menos complicada. É uma peregrinação que ele fez, mas enfim, precisou deixar a casa onde ele estava, precisou se deslocar para o sul da faixa de Gaza. Hoje, felizmente, numa situação um pouco mais tranquila, né? Porque ele conseguiu a ajuda da Embaixada Brasileira com água potável, comida para as crianças, enfim. E ele falou com a gente também sobre essa situação. Relatou o bombardeio, mas a gente tem uma outra palavra dele aqui, sobre essa questão da fronteira. Porque mesmo com todas as notícias e com os avanços e os diálogos, Carla, o pessoal que está lá e que acompanha mais de pertinho essa possibilidade, não vê com tanta esperança, assim, pelo menos não, de que ela seja aberta agora. A gente vai ficar continuando no faixa do Gaza, até a abertura da fronteira. A gente não recebeu nada de informação da abertura. Israel continuando fechar a fronteira. Exclusive que essa fronteira fechada no lado do Egito, porque se chegava ônibus no lado do Palestino para o Egito, Israel vai bombardear. Pois é, e a Chahédia que está lá, está mais ao sul, né? Ela está em Rafa mesmo. Ontem ela gravou um vídeo mostrando, assim, esse aqui é o muro, do outro lado do muro é o Egito. Só que a gente não pode passar, né? A gente só pode passar mesmo pela fronteira. E ela mandou um vídeo para a gente, que os ouvintes agora conseguem acompanhar na live, de um bombardeio que aconteceu em Rafa, onde 28 pessoas morreram, e segundo também dados da autoridade palestina, e ela fala sobre essa expectativa, né? De finalmente deixar a faixa de Gaza rumo ao Egito. Eles também conseguiram, a gente está vendo nas imagens, né? Um apoio da embaixada nesse lugar onde eles estão, numa casa alugada pelo Itamaraty, inclusive em Rafa, com 16 pessoas para fazer compras, enfim. Eles estão fazendo uma refeição por dia, uma fila, ela mandou um outro vídeo. A fila para comprar pão lá onde ela está é uma coisa que dá volta num quarteirão. Então é uma situação realmente muito complicada. Agora, será um alívio quando eles passarem da fronteira, mas não vai ser o fim da viagem. Mas é um começo de uma longa jornada também, porque eles vão pegar um ônibus. São 400 quilômetros até o Cairo, pegar um avião, um avião que deve pousar em Recife, depois ir para Brasília. Então, assim, é um longo caminho ainda. O avião do Brasil está aguardando em Roma. E, enfim, a gente continua acompanhando. Ontem vocês entrevistaram aqui o embaixador, né? O embaixador brasileiro na Palestina, Antônio Candês. E é um trabalho muito delicado, né? Diplomático para conseguir os acordos. Israel, como o Kilim trouxe a informação aqui, quer a lista de todos os brasileiros, quer fazer um pente fino ali em todos que vão deixar a faixa de Gaza. Não é algo muito simples e toda essa questão envolvendo também a segurança na fronteira. O Egito teme pela segurança e teme também ser o que a Turquia se tornou depois dos ataques na Síria, né? Um lugar que fique com muitos refugiados. O Egito não quer também. Então, são muitos ingredientes. A gente tem essa expectativa da fronteira se abrir. Aliás, o Ivan, desculpa, Carla. Não, imagina. O Ivan, eu li os elogios que ele fez ao Candeias nas redes sociais, tirou as palavras da minha boca. O Candeias nos ajudou a lembrar este e outros diplomatas que estão agindo agora nessa crise em Israel, né? O Itamaraty, que conseguiu trazer em tempo recorde, foi referência para boa parte do mundo, os brasileiros de volta para casa, ou alguns brasileiros de volta para casa, mantém essas negociações, né? Tem recebido pedidos de ajuda da Argentina, do Chile, de países vizinhos. Nos lembrou de que temos um Itamaraty de verdade, né? De que somos uma referência na diplomacia, de que não somos um anão diplomático, de que não somos um párea, de que temos um papel relevante, sim, e que temos uma rede de segurança para brasileiros fora do Brasil. O que eu ia citar... Impressionante como o Candeias é contundente, como ele é... Didático também. Didático, como ele está muitíssimo bem informado sobre o que está acontecendo ali, responde a tudo, né? Não escapa de pergunta nenhuma. O Itamaraty nos devolveu um pouquinho do orgulho da política externa brasileira nos últimos dias.